Dia 24 tem evento, sabadão, sábado agora aqui na Wander's Riffs, é isso aí Wander's Riffs? É isso aí Wander's Riffs. Maravilha, estamos em Guarulhos, pertinho do aeroporto né? 5 minutos do aeroporto, é que a gente tá do lado. 5 minutos do aeroporto cara, festa de 11 anos aqui da loja, muita coisa, promete vir importadores, vem uma galera boa né? Sim, sim, vem uma galera sempre, vem uma galera que acompanha a gente aí desde o começo. Boa. Vai tá aqui dando uma força pra gente hoje. Muito legal cara, você é muito conhecido por peixes também, o pessoal vai encontrar uma variedade grande de peixes do Pressão. Bastante, bastante coisa com o preço, que é aquele preço que a galera gosta. Sensacional cara, esse aqui é o nosso segundo vídeo, temos mais um vídeo que sai na quinta-feira, hoje é dia de revelar os primeiros valores, pode ser? Pode ser Wander, vamos lá. Maravilha, lembrando que começa às 10 horas hein, então bora lá, fica tempo. Vamos lá que é o seguinte, os preparativos estão a mil, olha a quantidade de hammers, variedade, quanto tipo de hammer diferente aqui, você imagina? Wander, tem vários, 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 vários. Cara, tem muita, a variedade é realmente gigantesca. E ó, o especial desse evento são esses caras com certeza, e não vai ser a boca, é isso? Não, não, vai ser a peça. Vai ser a peça, pode chegar e escolher a peça com quantas bocas tiverem, não tem problema. Não tem problema. Tô vendo que tem uma variedade grande com duas, com três, com uma, tem de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo, Wander. Olha só que sensacional cara. Vamos lá Wander, exclusivamente no sábado, apenas no sábado, a partir das 10 horas. Não adianta vir antes cara, é no sabadão, vai sair por quanto qualquer um? Vim, a peça. A peça. 80 reais. 80 reais, e é o que o Wander já falou, é a peça do hammer que você quiser. E olha só a variedade de espécies que tem aqui, tipos de cores, quantidade de bocas, então cara, quem chega primeiro obviamente escolhe as maiores, mas tem pra todo mundo né Wander. Tem bastante, média de 800 peças. Sensacional cara, é isso aí. Wander, mais uma bateria repleta de promoções pro sabadão, consegue passar um spoiler do que que vai ter aqui? Vim, vai ter Goni Alveol por aí, vai sair. Olha só. 60 reais. 60 reais, olha o tamanho das peças e as Gonióporas. Também, mesmo valor. Mesmo valor, 60 reais, sensacional. Que mais Wander, Wander. Vim, a Khan. A Khan, olha só a peça. Variedade grande de a Khan aqui pro pessoal. Também não conta a boca, tá vendo? Não conta a boca, é a peça. Quanto? 80 reais. 80 reais, olha só. Caramba, tem umas grandonas aqui, hein cara. Tem umas grandonas. Posso ir no Bubble? Eu sei que tem gente que vai se assustar com esse valor aqui do Bubble, que eu já sei. Olha só o tamanho das peças. Vai sair por quanto? 2,99. 2,99. Qualquer um? Qualquer um. Só escolher? Só escolher. Sensacional cara. Vamos aqui nos bales, vai ter promoção também? Vini, vai ter bales a partir de 580 reais. 580 reais. Esse cara aqui, por exemplo, quanto? 580. 580. Esse aqui de baixo, baixo brilho? 580. E esse aqui todo coloridão? Esse aí também. E o do lado também, 580. Caraca, então vai ter muita opção por 580. Vai, vai ter bastante. Sensacional. E esses outros aqui, como é que vai se funcionar? Vini, esses outros aí vão estar 750. 750 reais. E olha, tem parcelamento? Tem parcelamento. Uma peça dessa aqui a gente consegue parcelar em quantas vezes? Até 10 vezes, Vini. 10 vezes. Que barco. Sensacional, né cara? Tem bastante coisa aí pra galera. Vai ter bastante variedade. Maravilha. Plate, tem o valor desses caras, meu? Vini, plate aí a gente tem os maiorzinhos. Ou esses laranjas aqui, esses bicolos. Um pouquinho a laranja? Isso. Vini, 260 reais. 260 reais. Caraca. E esses do lado, o verde, os laranjinhos, os Raybon, 120. 120 reais também podendo parcelar. Vamos fazer um preço melhor pra galera aqui, só dos Raybonzinhos. Desses caras aqui? É, só desses caras aqui. Tem 3, 6, 7, 8 unidades. 80 reais, Vini. Olha o padrão desses caras, 80 reais? 80 reais, Vini. Sensacional, cara. Impressionante. Vanderson, essa bateria aqui tá nos preparativos. Essa a gente tá acabando de finalizar, Vini. Tem uns bichinhos pra gente arrumar ainda. E é aqui que tá os corais de 10 reais que o pessoal tá guardando. É isso aí? Isso, Vini. A gente vai ter aí, ó. Montinho pra Capricórnio. Tudo 10 reais. Clobus Green, Clobus Comum. A peça. Cetosa. Cetosa, Mushy, GSP Metallic, várias palitoas aí. 10 reais. 10 reais, Vini. Chegou e escolheu 10 reais. Chegou e escolheu, levou. Sensacional. Vanderson, aqui tem os bichão também de gente grande. Olha só que sensacional. Também promete pressão? Vai ser dia de realização em um sábado? Vini, pressaço pra galera. O aniversário da loja, você ganha o presente, é o cliente. Impressionante. O que você vai fazer pro pessoal? Vini, as endofilhas, 800 reais. Nesse padrão que eu tô mostrando. Nesse padrão. Surreal, hein, cara. Já tá filmando ela, então vamos mostrar assim na arena que a gente não mostrou. Linda, cara. Linda é pouco, é absurda. Maravilhosa, maravilhosa. Tirar essa criança aqui. Isso. Mais. Quer aparecer, o bastãozinho quer aparecer mais que os bichos. Linda, hein, meu? Vini. É pra pra galera ver assim, que não é pequena. Olha o tamanho da mão pra ele dela. Surreal. Vai sair por quanto? 900 reais, Vini. 900 reais nesse padrão? Nesse padrão, velho. Que loucura. Nesse tamanho, nessa coloração. Sensacional. E esse vulcãozão aqui, cara, vai estar disponível também? Também disponível. Peça especial, hein, meu? Especialíssimo, velho. Gigante. Coisa linda, meu. Vou ligar pra galera ver aqui, ó. Ela é gigante. Caramba. É uma só o tamaninho do osso dela. Nossa, meu, sensacional. Vai sair por quanto? 2,600. 2,600, cara. Impressionante. É isso aí. Eu volto na quinta-feira pra mostrar mais preços de corais. Porque agora nós vamos mostrar os peixes. Pode ser? Pode ser, Vini. Pode ser. Wanderson, nós vamos mostrar os peixes. Bateria tá recheada. E o primeiro da fila ganha um peixe, é isso? Primeiro da fila, Vini, vai ganhar um mandarim. Olha aí, que legal, cara. Já tá aqui, já? Já tá aqui. Já tá na bateria aqui. Deixa eu mostrar ele bonitão aqui. Esse cara tem dono? Esse cara tem dono. Certo? E a gente vai ter pra segunda fila, a gente tem aqui pro segundo e pro terceiro. Vocês estão organizando? E talvez pro quarto, a gente tá tentando organizar. Vai ter produtos da Barrac, tem os produtinhos da Australia Rica. E esse aqui tem bastante? Esse tem bastante. E cada um ganha um. Então, com certeza, chegando cedo vai ganhar um brinde. Esse aqui dá pra bastante, a gente vai ganhar desse aí. Maravilha, cara. E também vai ter os frutos da Tropic Marim também. Maravilha. Então, tem bastante coisa a ser preparada. Tem bastante coisa aí pra galera. Vem pra chegar cedo. Vamos de peixe, Wanderson. Pra gente finalizar esse vídeo. Hepatos, vai ter promoção deles? Vini, 350 reais. 350 reais? Leva pra casa. Lembrando, não é o time. Já é um Hepatos num tamanho legal. Tamanho bem legalzinho. Não é grande, nem pequenininho, cara. Perfeito. Todos quarentenados, preparados pra ir pra casa do aquarista. Preparado pra ir pra casa do aquarista. Sensacional, cara. Tem um volume grande, meu. Tem bastante coisa. Tem bastante peixe. Foxface também. Consegue falar o valor? Foxface, Vini. 320 reais. 320 reais, cara. É isso aí. Vamos pro imóvel. Já que a gente falou do mandarim. Tem um que é brinde. A gente tem mais pra galera aí. Deixa eu subir aqui que tá mais escuro. Agora sim. E deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Mandarim, cara. O que você vai fazer pro pessoal? 1,89, Vini. 1,89. É impressionante, cara. É isso aí. O resto a gente revela na quinta-feira. Pode ser? Pode ser, Vini. Vanderson, a gente tem uma bateria aqui separada pra equipe de limpeza. E eu tô vendo que tá lotado de estrelas aqui, cara. Vermelhinhas. Vai ter promoção delas? Vini, vai ter promoção da estrela vermelha e da sandiclina de substrato. Olha só, que legal, cara. Uma estrela vermelha dessa vai sair quanto no sábado? 150 reais. 150 reais. E uma estrela de substrato dessa limona? 90 reais. 90 reais. Ó, Fiúrus, tá aqui na tela. Quanto vai sair um? Vini, 60 reais. Impressionante, cara. É isso aí, pessoal. Preparem-se. Sabadão, dia 24, a partir das 10 horas. Vanderson, volto na quinta-feira pra mais informações, mas deixa reservado na sua agenda que tem muita coisa bacana pra vir ainda. Tem bastante coisa. Pessoal, a galera que vem não vai se arrepender. Sensacional. Vem a que vem.